Voltei pras minhas raízes Nosso encontro casual Júlio, tu não tá me reconhecendo? Mãe? Mãe? Que bom te ver, mãe Tu tá bem, Júlio, o pessoal de Niu Kessler cuidou bem de ti, né? Enquanto isso, a senhora pode ficar tranquila, mãe Agora tem que dar um abraço aos teus irmãos, né, Júlio? Só que o senhor vai ter que me apresentar aqui em São Paulo, não lembro de nenhum deles Esse é o teu irmão mais velho, Otávio Corta essa aí, depois a mãe te dá mais uma pra te cortar Bom dia Bom dia Trouxe todas as coisas que eu te pedi do Caí, Maria de Fátima? Sim, mãe, trouxe, pode ver Ô Rita, nem sabe o que tá acontecendo lá no Caí O que é? O circo pegou fogo por lá Ninguém ajudou a pagar e algum bicho morreu, Maria de Fátima Ai, sua besta Eu falei que o circo pegou fogo no sentido figurado, entendeu? Entendi, mas explica melhor da próxima vez Tá, mas eu ia te contando das coisas que estão acontecendo no Caí, né? É Pois bem, além de todos aqueles confrontos que estão acontecendo entre os aliados do Dr. Cassio e o Sr. Jovem Vino Hoje de manhã aconteceu outra coisa bem curiosa O quê? O filho do Sr. Laurindo Lacerda, aquele que mora na Inglaterra desde pequenininho, acabou de chegar Tá, e o que que tem, Maria de Fátima? Tem que ele vai ficar até depois das eleições aqui no Caí só pra apoiar a candidatura do Sr. João Livino, a manda do pai dele E como é o nome dele? Júlio E ele é bonito? Se eu contar isso pro teu pai O senhor não vai fazer isso, né mãe? Tá, dessa vez passa Só que tu tem que ir correndo até o armazém, já que a tua irmã pensa mais na vida dos outros que na dela mesmo e acaba esquecendo da metade da comida Ah, mãe Quieta, Maria de Fátima Pai, o que que eu tenho que comprar, mãe? Vai até no armazém e compra arroz sal vinagre açúcar e não esquece da sacola Tá bom, mãe Bom, agora que eu já conheço a minha casa, vou dar uma volta pela cidade Paulo, acompanhe seu irmão, eu tô sem tempo agora Mas tá tranquilo Eu sei me cuidar muito bem, Maria de Fátima Mas tu pode se perder, meu filho Eu não sou mais criança, pai Deixa ele ir, Laurindo Nosso filho já sabe se cuidar Mas não demora, juro Esqueceu que eu fui criado na Inglaterra, mãe? Tchau Te cuida, hein? Certo, mãe Tô aí, está em essa Essas? Bom dia O senhor sabe o que está acontecendo aí dentro? Só pode ser um comício político. Comício político? É, esse daí é do candidato João Ibino, do Partido PCB. Mas tem outro candidato. Sim, tem o doutor Bruno Castro. Mas você não conhece nenhum candidato. Nem o nosso atual prefeito, que é doutora Ruizio. É que... Que que foi? Eu não vi nada com ela. Vou te ensinar, vou mexer com moças indefesas, rapazes. Não falha, tu. Eu te pego. Ei moça, espera aí. Você se machucou? Eu tô ótima, o senhor não precisa se preocupar comigo. Pode ficar tranquila, eu só quero ver se você se machucou. Pode deixar que eu me vire. Como é que eu vou confiar numa pessoa que eu nem conheço? Calma, se é esse o problema. Prazer, meu nome é Júlio. Júlio Lacerda. Ah, o senhor que é o Júlio? Onde ouvi-se falar de mim? Não é em nenhum lugar. Não meta pra mim, garota. Eu vi você dizendo o senhor é que é o seu Júlio. E por favor, não me chame de senhora. Espertinho. É difícil mentir pra ti, não é mesmo? É verdade. Júlio, já tenho que... Eu tenho que ir. Já tô atrasada. Espere um pouquinho. Você não vai embora e só me diz o seu nome. Mas por que tu quer saber meu nome? Tu é um moço tão rico, tão importante e tão bonito. Não vai querer nada com uma pessoa assim, filha de agricultor de bergamota, pobre. Não diga mais nada. Ai, desculpa. Desculpa, eu não queria ter feito isso. Não precisa se desculpar, moça. Eu sei que você gostou do beijo assim como eu. Tá certo. Mais uma vez eu não consigo mentir pra ti. É verdade. Dessa vez eu vi que você estava mentindo pelos seus olhos. Meus olhos? Sim, eles estavam brilhantes e apaixonados. Agora eu tenho que ir, eu juro. Você não vai embora antes de me dizer seu nome. Tá bom. Meu nome é Rita. Você tem sobrenome? Claro que tenho, né? A Zambuja. Meu nome completo é Rita de Caça Zambuja. Ah, tem Caça no meio. Que belo nome, Rita. Eu acho que já é quase meio dia. É hoje que eu levo uma sorra da mãe. Ué, os pais aqui no Brasil batem nos seus filhos? Claro, né? Quase matam quando querem. Você quer que eu te acompanhe? Capaz, não precisa se incomodar. Tchau, Ju. Eu quero lhe fazer uma proposta. Qual? Você quer namorar comigo? Eu tenho que comer ligeiro, porque eu ainda tenho que cuidar dos pés de bergamota que estão com doença. Mas tu vai pra roça hoje? Eu quero ver se traga bastante bergamota ainda na hora que tiver. É, pai. Traga daquelas lá do fundão lá, dos fundos. Aquelas bergamotas são boas. Vou dar como aquelas bergamotas, né? Traz bastante. Bom dia. Bom dia, pai, mãe. Essa é Maria Amália, minha namorada. Prazer. Seja bem-vinda a esta casa. Prazer, Maria Amália. Vamos tomar um chimarrão aí depois que vem pra mesa almoçar. Onde tu andavas, Rita de Cássia? Eu tava no armazém do seu Weber, pai. Tu não minta pra mim aonde tu estava. Eu já disse, eu tava. Para de mentir, menina, senão eu vou te deixar uma semana sem comer. Tá bom, vou falar. Então fala, Rita. Eu arranjei um namorado. O quê? Só calma, pai. Ele é rico, tem muito dinheiro, terras. Ah, daí o assunto é outro. Mas como é o nome dele? Julio Lacerda, filho de Laureliano Lacerda. Lacerda? Essa raça maldita não vai acabar com a minha família outra vez. Calma, Francisco. Mãe, tem que eu chamar do Cássio? Vai ligeira, Flore. Vê que teu pai tá. Eu não vou conseguir viver, ele hesita. Não fala isso, Francisco. Rita é ruim. Vai matar o pai. Não falem isso da Rita, gurias. E vão lá pra rua e vê se meter nas coisas adultas. Pode ficar calma, gurias. Que o doutor já vem, daí o teu pai vai melhorar. Repara que tuas irmãs menores ali. Seu Laurinto, é verdade que você tá cheio de terras lá no Chapatão? Não mente pro padre, hein? Que isso, padre Afonso? Eu só tenho alguns pomazes de bergamota. Que correspondem a duzentos hectares de terra, além de uma ferraria em Porto Alegre. Mas então você fez sumilagem da multiplicação? Concordo plenamente com o padre Afonso, Laurinto. Pra quem diz que é só pomazes, é um número bastante grande. Pois eu nem sei como conseguir todas essas terras. Como não sabe? Você não é o dono? Bom, acho que esse assunto já tá ficando bastante chato para um almoço assim, entre pessoas significativas da sociedade caiense. Por que esse nervosismo, Ana? Eu nervosa? Bom dia. Bom dia. Bom, meu filho, que demora. Eu achei que tu tinha se perdido. Eu já ia avisar o delegado do teu sumiço. Não precisa se preocupar, mãe. Agora eu só quero saber aproveitar a minha liberdade aqui no Brasil. Tá certo. Mas avisa da próxima vez, tá? Júlia, é melhor te vir na mesa antes que a gente desfri. Mas antes eu vou te apresentar o vigário da nossa comunidade, o padre Afonso Guinéz. Júlia, este bem-vindo na paróquia. Obrigado, padre. E esse é o candidato do PTB. João... João Libino Russo? Ah, vocês já se conheciam? O importante é que eu sei que ele é o seu João Libino Russo, o candidato do PTB. E o candidato oficial da família Lacerda. Como o candidato oficial da família Lacerda? Exatamente isto. João Libino é o candidato que todos nós iremos apoiar nessas eleições de 47. Me desculpa, seu João Libino, mas eu não posso apoiar nenhum candidato pois não conheço ninguém. Faz simplesmente quatro horas que estou na cidade. Com o Júlio não dá pra insistir, Ana. Ele tem suas convicções. Foi criado um sistema diferente no país liberal. Com o Laurindo, dona. O Júlio é um rapaz muito diferente dos demais. Quando eu mostrar minha plataforma de governo, verá que é a melhor opção para o desenvolvimento do país. Olha, Júlio, eis a minha plataforma de governo. Muito obrigado, seu João Libino, mas eu não estou com cabeça pra tratar de política agora. A gente vai ter muito tempo ainda pra conversar sobre isso. Então até amanhã o almoço litoral que vai ser realizado aqui na sua casa. Aqui? Sim, aqui, Júlio. Tu não quer acabar com isso também, né? Claro que não, mãe. Pode confirmar o almoço que eu não vou atrapalhar em nada. Bem, já está ficando tarde e eu tenho mais casas para visitar. É cedo, padre Afonso. Então vai ficar para a sobremesa? Muito obrigado. Eu já gostei de mais que vocês. E o almoço estava muito bom. Muito obrigado. Padre, eu gostaria que o senhor desse uma bênção para a nossa família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Amém. Quero uma carona, padre. Agradeço se não for um incômodo. Será um prazer para mim. Até logo, seu João Libino. Até logo, dona Ana. Tô bom, senhora. Quer mais velho? Mais velho. Tô bom, senhora. Mais velho. Tô bom, senhora. Quer mais velho? Mãe, mãe, colheira para cá. Ainda está vindo aí. Que bom, meu filho. Que bom. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor. Onde é que está o senhor Francisco? Está ruim, senhor Francisco? É, bom dia. Está ruim, senhor Francisco. É, bom dia. Já está melhorando, senhor Francisco. Só um pouquinho, já. Já vou terminar o seu exame. Ele já está melhorando. Muito obrigado. Já está dedicado, já. Já vai começar a reagir. Já vai começar a reagir bem. O senhor é um santo. Eu nem sei como retribuir o senhor. Faz pena de mim. Cheio também. Não tem que agradecer a Deus. Foi ele que salvou a vida do senhor Francisco. Hoje, hein. O que o senhor Francisco tem? Foi só o senhor Francisco mesmo que ele pode responder, né? São os Lacerda, doutor. O que tem os Lacerda, senhor Francisco? Eu construí um império de coisa e eles me arruinaram. Roubaram tudo, quase tudo que eu tinha. Vi tudo aquilo sumir, como não passa demais. Mas o que tem os Lacerda a ver com isso, pai? Tudo. Sabe aquelas terras que eles têm no Angipe, no Chapadão? Sim, eu sei. Pois foram aquelas terras que o Laurindo Lacerda me roubou. Eu sei que fui um pouco ingênuo, assinando os papéis que eles me levaram. Mas, me roubou tudo. Eu não estou entendendo, senhor Francisco, mas como eles conseguiram a cartela final? Oh, foi assim. Boa tarde. Eu trouxe os documentos para o senhor assinar, para liberar o corpo do seu pai. Meu sonho. Bom, eu vou assinar. Muito obrigado. Tinha que ficar pronto e eu trago de volta. Ah, obrigado. Até logo. Bota lá na cabeça do menino. Boa tarde, senhor Francisco. Boa tarde. Qual é o seu objetivo? Ah, mas eu vou tomar minhas providências. Isso aqui não está certo. Não está minha, senhor. E a senhora... E a senhora... A minha filha Rita, ela veio dizer na minha frente que quer namorar um Lacerda. Qual, o Paulo? Não, o guri mais novo deles. Mas é que ele não mora na Inglaterra? Não, ele chegou hoje, doutor. O nome dele é Júlio. O que é que tem a menina Rita a ver com o Lacerda? Ela veio me dizer que tá apaixonada pelo Lacerda. E tá mesmo, pai. Quieta, guria. Bom, já tá ficando tarde. Eu tenho que ir embora. Bom, o senhor vai almoçar com a gente, né, doutor? Não sei se preocupar comigo, Zanese. Não, mas eu faço questão de almoçar com o homem que salvou a vida do meu marido e o futuro prefeito do Caí. Tá bom, eu aceito. Não pode fazer as receitas. Então, o senhor pode sentar sem poder de servir. Como vai a Malene e do Lira, sr. Doutor Castro? Muito bem, obrigado, senhor. Sua esposa, Dona Mercedes, vai bem, trabalhando sempre. Eu sei que o senhor adora uma comidinha caseira, doutor. Não, obrigado. Pode ficar à vontade, ó. Eu sei que a senhora cozinha muito bem. Obrigada. Pai, mãe, tenho algo a lhes dizer. Fala, meu filho, o que é? É muito importante. Otávio, Paulo, Suzane, deixe-nos a sós. É claro, pai. Vamos lá. Quero que meus irmãos fiquem na sala. Quero que eu ouçam o que tem a lhes dizer. Ah, vou botar logo, juro. Ih, esses olhos pediam, se não me engano. O Aranjão é uma namoradinha, né? Opa! Tô vendo que acabei de ganhar mais um concorrente no Visita de Guaranhão, não caí. Aí que você se gana. Você acha que eu sou mais um homem que pega as mulheres e usa como se fosse um objeto descartável? Vai dizer que tu tá apaixonada. Estou, estou apaixonada. Algo contra? Por quem? Por Rita. Rita de Caça Zanduja. Eu não tô passando bem. O que foi, Ana? Acho que a mãe não gostou da tua namorada, Júlio. E não gostei mesmo. Por quê? Por quê? Por que não gostaste dela? Porque ela é pobre, é isso? Eu penso pobre. Mãe, eu não pensei que você fosse tão falso e mesquinha assim. Chega, Júlio. Querendo ou não, essa é a mãe que tu tem. Tu deve respeitá-la. Eu respeito quem me respeita. E quero que ela tenha total concordância com o meu amor. Por que Rita? Volta aqui, Júlio. Rita. Júlio. Que bom ter te encontrado, hein? Ai, o Júlio já tava louca longe de ti. Eu também. Mas o que você faz de ganhar daqui? Ué, meu pai. Quando eu disse pra ele que eu tava namorando uma cerdas, se sentiu mal. É que coincidência. Agora eu falei pra minha mãe que eu tava namorando duas a bojo. Ela também passou mal. Só que disse que eu não podia namorar você, porque você é. Vai, continua pobre, né? Mas o importante é que eu te amo e que ninguém vai tragar a nossa felicidade. Me vem uma coisa muito importante na cabeça. Fala, não vai me dizer que... É isso mesmo. Eu quero pedir a sua mão em namoro. Não é assim que vocês fazem aqui no Brasil? É, assim mesmo. Eu quero pedir a permissão para o senhor Zambuja pra namorar com a sua filha mais bela. Mas eu acho bom você desistir da ideia. Isso é difícil o pai aceitar o nosso namorado. Que pessimismo, Rita de Castro. Se seu pai me aceitar como seu namorado, você vai ter que me dar... É. Ah, eu tava esquecendo de te dizer. Amanhã a senhorita vai estar comigo lá na minha casa no almoço, tá? Se o meu pai deixar, eu vou. E se ele não deixar? Se ele não deixar, eu vou. Sua safadinha. Que demora da Rita, né, mãe? Eu nem quero ver a reação do teu pai na hora que ela chegar. Mas e se ela chegar com o namorado dela, mãe? Nem pense nisso, Maria Antônia. Teu pai é capaz de matar esse Lacerda. Ué, o que a senhora tá fazendo aqui, mãe? Tu não viu que teu pai tá falando sobre político com o doutor Cássio, guria? Ué, mãe, o que a senhora tem? Tá batida desse jeito. É por causa da Rita que ela tá assim, Fátima. Não é isso. O que é, então? Eu tava pensando no Gregório. Ô, mãe, eu quero que a senhora me conte sobre essa história que o pai falou sobre o tal de Gregório. Isso não é assunto pra criança ficar sabendo. Ah, mãe, conta pra ela. Aparecida já é bem crescidinha. Tá bom. Eu vou contar. Essa história que nunca vai ter fim, pelo jeito. Ah, mãe, não fica assim. Essa história vai ter fim, sim. É só ter fé. Tá, mãe, mas continua contando a história. Tá, eu ia dizendo que isso é uma história que nunca vai ter fim, né? Mas eu disse com razão. Nesses 13 anos, seu irmão não apareceu. Não é hoje que ele vai aparecer. Mas por que ele sumiu, mãe? Não sei, filho. Ele era um menino tão bom, amado, querido. Dos cinco filhos-homem que eu tive, ele era o que menos trabalho dava. Quantos anos ele tinha quando ele sumiu, mãe? Ele tinha uns quatro anos. É isso mesmo, agora me lembrei. Hoje ele ia fazer 17 anos. Ele nasceu no dia 1º de setembro de 1930, no ano em que estourou a Revolução de 30, em que o doutor Alberto Barbosa, um grande amigo de seu pai, foi nomeado como prefeito pelo doutor Getúlio Vargas. A senhora quer descansar um pouco, mãe? Sim, filha. Tô com um pouco de dor de cabeça. Isabel, vai brincar lá fora. A senhora quer tomar um chá, mãe? Não, filha. Obrigada. Pode ir. Francisco, fala com a Rita com calma, Francisco. Você jurou que não ia bater nela. Mas não vai ter conversa. Ela não vai namorar Lacerda e pronto. Mas eu amo o Júlio, pai. Quieta, guria. Eu não te criei para ser uma vagabunda. Você quer ficar uma afanada do Caí? Amanhã mesmo eu vou falar com a irmã e te pôr num convento. Pôr a Rita num convento, Francisco? Eu não quero. Eu vou botar. Ah, não chora, mona. Rita, e sabe o que você vai ser mais feliz num convento que aqui nesse lugar, nessa cidade? Eu não vou para o convento, Aparecida. Eu não vou. Por acaso, tu tá pensando em fugir de casa, Rita? Tô. Rezo, rezo, Francisco, para ver se as nossas terras são devolvidas. O que que tu acha? Olha, eu acho que as terras são devolvidas, eles vão ter que devolver, não é, Osório? Sim, bem que nós vamos brigar pelas nossas terras de volta. Vamos todos, vamos lá, vamos brigar pelas nossas terras. Oi, pai. Seu Júlio. Suma daqui. Seu Júlio, me desculpa, mas o senhor tem algo contra o nosso namoro? Cala a boca, guri. Já calma, Francisco. Esse teu ódio não leva a nada. Rita, volta aqui, minha filha. Vamos, Rita. Volta, Rita. Volta, minha filha. Pelo amor de Nossa Senhora, volta, filha. Mãe, Fátima, Antônio, Isabel, parecido, eu não posso ir, senão o pai me bate. Pode vir, eu não vou te bater. Rita, você não pode deixar o nosso amor e a nossa felicidade de lado. Vamos? Vem, filha. Volta, Rita. Minha bola no pé logo, que o amor pode ir. Rita! Eu te amo, Rita. O que você está pensando, Isabel? Esse não volta mais, né, Fábio? Mas logo da família que ele é, mas olha, Lacerda. Mas ele não presta, a família dele nos roubou, minha filha. Mas ela gosta dele, pai. Mas é que eles não prestam. Não chama, pai, da igreja. Não chora, Rita, ele não vale seu choro. Mas olha, e o Osório? O Osório está vindo aí, ele está lá. Toma um chimarrão, vai te acabar. Toma um chimarrão, vai te acabar. Toma um chimarrão, vai te acabar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, essa é minha amiga Dalton. Prazer. Sou amiga, meu irmão. Eu gosto de você, minha irmã. Eu não amo, meu irmão. Minha paz já ficou com o nosso morro. Teus pais têm muitas terras. Mãe. Dalva. Tu é? Socorro, socorro dos olhos do rei. Que é Dalva, né? Que é de dona Mariquinha, né? Isso mesmo. Que bom te ver, Maria. Tu é que nem tem, não? Só aparece quando tem vontade. Bom, a barra do Jornal, saudade do seu povo. Eu vou apresentar o meu irmão Júlio, que chegou ontem que me o Kessler vim na terra. Prazer. Júlio. Júlio na sede. Bonito o seu salão de festa, seu Loureiro. Que o seu armazém vai, hein? São Roque, como mais, eu vou apresentar. Muito bem, obrigado. Que o senhor vende, seu armazém, senhor. Vendo de tudo. Alimentos em geral. Roupas. Bebidas. Mãe, a gente não tá nada bem. A Fátima pediu pra senhora fazer um chá pra ela. Parece que ela tá com febre. Ai, minha Santa Rita de classe. Eu tô sem nenhum chá em casa hoje. Ó, mãe. Eu saí do lugar onde tem muito de chá. Então vai lá buscar, Isabel. Vai ligeiro. Eu vou ver como a Rita tá. Terezinha de Jesus Foi a queda Foi ao chão Fizinho, três cavaleiros, todos três chá, céu. Oi, por que tu tá chorando? Por que tu não saiu chorando também? Uma criança deveria ter medo de uma pessoa como eu. Por que fica com medo que tu nem é homem de verdade? Porque o meu pai disse que o homem não chora. Meu pai também dizia isso. Quem é teu pai? O nome do meu pai? O nome do meu pai eu não me lembro. Só lembro do nome de minha mãe. O nome dela é Inesita. É o mesmo da minha. E tu como se chama? Gregório, e tu? Isabel. Para onde tu vai agora? Não sei, mas é para bem longe. Tu não tem casa? Não, quer dizer, acho que tem, só não sei onde fica. Tu não quer ir lá para a minha casa? A minha mãe vai gostar de ti. Tá bom, eu vou. Mãe, mãe. O que foi, filha? Ele pode ficar com a gente por um tempo? É que eu fiquei muito tempo preso em cativeiro. Perdi de vista a minha família. Quem são seus pais? Eu não sei onde eles estão. Só sei que o nome de minha mãe é Inesita. Milagre de Nossa Senhora. Ela devolveu meu filho Gregório. Meu filho Gregório está de volta. Milagre de Nossa Senhora. Milagre de Deus. Deus devolveu meu filho Gregório. Meu filho Gregório está de volta. Mas o que é isso daqui? Milagre, Francisco. Milagre de Deus. Deus devolveu nosso filho. Gregório. Pai. Por onde tu estabas, meu filho? Isso é uma longa história, pai. Conta, eu preciso saber. Foram os Lacerdas. Os Lacerda? Eu sabia. Vamos lá agora mesmo. Ir onde, Francisco? Traz todo mundo, mulher. Vamos, filhos. Mãe, eu vou buscar a Rita. Hoje que sua máscara vai cair, Dona Ana Lacerda. O que o senhor está fazendo aqui? Conhece esse daqui? Eu não conheço. E nunca vi esse rapaz na minha vida. Eu juro. Pare de mentir, Dona Ana. E ouça o que ele tem a dizer. Fale, meu filho. Foi tu. Eu tenho certeza. Vamos parar essa baboseira. É isso mesmo. Sai daqui. Foi ela, pai. Foi ela que me deixou preso em cativeiro. Que história é essa, garota? Seja mais objetivo. Foi ela que me prendeu em cativeiro. Quando eu vi ela planejando com alguns homens, falsificaram os documentos. Que documentos são esses? São os documentos que passam as teses de meu pai para ela. Eu tinha apenas quatro anos, mas eu me lembro muito bem disso. E agora ela vai me pagar por tudo que ela me fez. Passaram esses três anos preso em cativeiro. Dopado com os remédios que a Alemã me dava. Então tinha mais gente envolvida? Não. A Alemã até que era gente boa. Foi ela que me ensinou a ler e escrever. Só vai ter que me acompanhar até a delegacia, Dona Ana Lacerda. Eu não vou. Eu não sou ladra. Eu sou rica. Eu sou poderosa. Eu não vou. Você não vai deixar de fazer isso, né, pai? Não vai. Mãe! Volta! Eu não quero ver a senhora com isso. Eu tenho nojo de pobre. Nojo. Agora tu vai levar uma coisa que tu nunca levou na vida. Isso. Socorro! Socorro! Se os olhos tem que eu te ajudo. Vem pra cá, minha filha. Só um minuto de silêncio. Peça atenção em todo mundo. Só um minuto. Eu quero pedir desculpa pelo constrangimento que todos passaram aqui. Tá? E pedir desculpa à senhora Zambuja. Dizer pra ele que... Que suporam o equívoco, né? E que ele vai ser totalmente remunerado sobre... Como é que tu vai garantir se o pai não falou nada? Deixe teu irmão fazer o que ele quiser. Pra mim, a vida acabou. E em segundo lugar, eu queria pedir a senhora Zambuja que me perdoe por algo que tenha feito a ele. Quem sou eu para perdoado, mas está perdoado por algo que tenha feito a sua filha mais bela. E em segundo lugar, eu queria pedir a senhora Zambuja que me permita que eu namore com a sua filha mais bela. Eu vou permitir que você namore com a sua filha mais bela. A qualidade de juiz eleitoral da 11ª Zona é presidente da junta apuradora da comarca de São Sebastião do Caí, Diplomo Cidadão Bruno Cássio, do Partido Social Democrata, nascido em 26 de fevereiro de 1910, filho de Guilherme Cássio Sobrinho e de Josefina Cássio, como prefeito municipal, vencedor nas eleições realizadas em 15 de novembro de 1947, para administrar o município de São Sebastião do Caí, pelo período de 1º de dezembro de 1947, a 31 de dezembro de 1951. Parabéns e sucesso em sua administração. Obrigado. 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 E a distância Sem encontrar Sem encontrar O caminho Entre as minhas nuances E com garimbo E com garimbo E com garimbo O meu coração te obedecia ao destino. O meu coração te obedecia ao destino. O meu coração te obedecia ao destino. Com pior distância, para entrar no meu caminho. O meu coração te obedecia ao destino. Com pior distância, para entrar no meu caminho. E afoguei as minhas ansias, com peruca, com carinho. E afoguei as minhas ansias, com peruca, com carinho. O meu coração te obedecia ao destino. O meu coração te obedecia ao destino. E aí 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 E aí